É hora da Maricotinha aqui no SBT Meio Dia. Sabe que ela vai à cidade, faz as compras e na hora que chega em casa, a Maristela, é hora de... Limpar e higienizar os alimentos, né? As mãos, os pés também. Vamos ver como é que ela tá fazendo isso. Maricotinha prevenida no ar. Ô, bobado! Ei, espinha, onde é que eu vou mexer meu esqueleto? Que que eles já estão atrás de mim, quê? Só fui ali, comprei umas coisinhas e já estão tudo atrás, ó. Não posso botar o rabo na rua que já vem atrás. Que que eles querem? Quem é que eles estão falando aí toda a vida? Ó, já estão fechando o pau, meu Deus do céu. E a Wanderlei? Ah, tem que botar o dedo. Que é, Wanderlei? Que que foi? Já tô chegando, meu filho. Não tá vendo que eu tô aqui na frente de casa, já na... Na frente da porta, soltamos. Olha a coisa, né, minha filha? Aí a gente vai ali na rua, instantinho, pronto. Ó, já quero... Já cheguei, prato! Agora vou tirar as coisinhas tudo. Agora começou, né? Agora vamos fazer todo aquele procedimento, cuidar, álcool na mão, lava a mão, lava as bolsas, lava a máscara. Eita, nossa! Caraca, coisarada, não. Olha, era um tempo que a gente ia fazer compra, a gente não tinha dinheiro. A gente comprava pouca coisa. Agora é o que tá mais difícil ainda de comprar as coisas. Chega em casa e ainda tem que limpar tudo, lava tudo. Passa álcool em gel, passa álcool em tudo. Eita, coisarada! Já vou lavar minha mão aqui com o álcool já me banhar. Passar o álcool nas coisaradas todas. E é coisar, comprei esse aqui, comprei um feijãozinho, só comprei a metade do feijão. Metade e meio quilo. Ah, não é muito caro. Não, tem condições. E agora então vamos lambuzar tudo de mel, não, de água. Bem passadinho. Tudo. Tirar as aipurezas. Vá, ticoronga. Bora aqui. Peperim também, vá, ticoronga. Vai, ticoronga. Vem pra lá. E até a linguiça. Quero passar água na linguiça também. Já vou tirar isso aqui, ó. Deixar ela mais livre. Porque se o coronga pegar, pega aqui, né? Já vou botar lá pra rua. É, pôs o jogo fora. E aqui também. Será que eu passo o óculos na linguiça, meu Deus? Vou passar. Tô bem assim. Tô passando o óculos em tudo. Apareceu na minha frente, Erco. Dá ali, Erco. Dá ali, Erco, né? Não sabe quem botou a irmão aqui, né, gente? Vou botar pra cá que aqui tá limpinho. Ah, vou. Deixar mesmo a linguiça mesmo arqueada. Passar nela toda. Hum. Passar até aqui nas coças. Pronto. Coisinha ficou aqui tudo com o arco. Botar o paninho já pra pegar o vento. Vamos pegar e botar aqui de novo no farolzinho. E agora, queridos, ó. Vai a máscara. Vai pra água sanitária com o sabãozinho que eu deixei molho. E eu vou me tomar um banho geral. Tomar um banho pro completo. Tá bom? Tem que ser, né? Fazer tudo direitinho. Vamos se cuidar. É coisa pra fazer? É. Dá trabalho? Dá. A gente não sabe qual é o mais direito, mas vamos fazer tudo. Oi, avô. Eu vou tomar banho e com essa farta d'água a gente tem que pôr em pó. Mas um banhozinho tem que tomar. Tchau. Tomar banho pra fazer as cozaradas. Oi, timadinho. Ei, chega muito. E aí, chega muito.